Em Manhuaçu, a Secretaria de Saúde confirmou hoje a primeira morte por dengue deste ano. O paciente tinha 51 anos e morava na região central da cidade. Ele morreu três dias depois de dar entrada no Hospital César Leite. O repórter Miguel Brás continua ao vivo este assunto para a gente. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que nos acompanham por esta edição do MG Record. De acordo com a Secretaria de Saúde de Manhuaçu, o homem morreu no dia 14 de abril. Porém, a morte por dengue foi confirmada nesta segunda-feira. A pasta municipal justificou que a coleta dos exames foi realizada e encaminhada para a FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. Porém, o resultado saiu na última semana. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, o resultado apontou que além da dengue, o homem também teria contraído a infecção da chikungunha. Então, o caso está sendo investigado. A pasta ainda reiterou que o homem fazia uso de medicamentos específicos e possuía problemas cardíacos. Por meio de nota, a Prefeitura de Manhuaçu emitiu pesar, se solidarizando com a família do paciente. Até o momento, 2.693 casos de dengue foram confirmados na cidade. A Secretaria reforçou que todos os trabalhos de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti são realizados durante todo o ano no município e que foram reforçados neste período de epidemia. Saulo.